Em todo o país, são mais de 12 milhões de terceirizados. Eles recebem, em média, 25% menos que profissionais contratados diretamente pelas empresas. Durante as audiências públicas, os terceirizados defenderam mudanças no projeto que já passou pela Câmara e aguarda a votação no Senado. Eles querem, por exemplo, garantir todos os direitos trabalhistas e proibir a terceirização nas chamadas atividades FIM. O relator da proposta, senador Paulo Paim, já avisou que só deve apresentar um parecer no ano que vem e que deve sugerir a rejeição da matéria. Qual seria a proposta alternativa? Seria um projeto simples que vai garantir para os 12 milhões e meio de terceirizados que estão nessa situação quase de semi-escravidão, ou análogo ao trabalho escravo. Primeiro, a responsabilidade solidária. Quando o malandro fecha a sua empresa, a empresa matriz vai ter que pagar todos os direitos, os engargos sociais, como manda a CLT e a própria Constituição. Segundo, mesma função, mesmo salário. É um princípio constitucional. Eles têm que ter o mesmo piso salarial daqueles da empresa matriz e também se adequar ao mesmo acordo ou decídio coletivo. Nem a ditadura militar teve a ousadia de fazer um projeto tão perverso para o universo dos trabalhadores brasileiros. Por isso, ele tem que caminhar para pagar a rejeição.